É mal pressão, não tem emprego, só tem quem pague mal, não faço o curso que quero Mas espero oportunidade, bora os concursos que presto Curso 20 dias e quero que ganhe do resto, que ficou o ano inteiro Se não passa é porque não presto, não estudei o suficiente Não azertei o coeficiente, cheio no ouvido porque tenho tido Aproveitamento, merecido pro doente Isso só me força a buscar alternativas, alternativas Meu sonho apunhalado pela realidade, sem manter ativo Não posso botá-lo em prática, tenho que mudar de tática Não ficar só pensando em rimas e bases Tenho que dividir com a matemática, provas que põem em xeque meu conhecimento Não tenho conta no xeque, me abando com o leque sem ter nem discernimento Tudo isso pela falta dele, porque me mantenho vivo Mas para obtê-lo tenho que procurar outros caminhos e arriscar meu pelo Ninguém acredita que eu vou conseguir viver como escrita Faço coisas que me irritam, mas não tenho que ouvir ideias da idade da escrita Mas tenho que fazer, igual polícia corrupta Resta outra opção pra quem ganha pouco e a vida brinca e nem ter ruptamente Só me resta trabalhar em loja, entregar remédio Porta em porta, de prédio, com projetos de velho Porta em prédio, é foda Fazer rap é piada Ao mesmo que eu não fizesse nada e meu tempo flutuasse na vagabundice danada Melhor não dizer o contrário Pareço otário, não consigo gravar Não tenho dinheiro além de letras dentro do armário E questões de prova em cima da cama pra auxiliar o judiciário Onde fiz cinco, acertei zero Pés de continuar, fiz o contrário Desistir dessa merda A covardia é a minha cabeça, a herda do meu pai Que nega dez conto pra ir na casa da minha mulher que me deserve A qualquer dia desse, porque não tenho puto presente no bolso Não tenho presente no bolso, quieto Nem reclamo do que ouço Mas um dia vou poder chegar, botar filé, cortar devido Sem nem ter que trabalhar, doze horas me matava em loja de grife Nem ter que mudar mais composições pra aquisições mais pop Alcançar o top sem deixar de fazer hip hop Chegar nos lugares, tendo reservado lugares Pagar o total no final, sozinho, respirar outros ares Tô cansado de ter que me matar por duzentos contos Comprar tudo no cartão por setenta dias e ainda pedir desconto Repito e reflito, se a solução não estaria no conflito Nem ator que os moleque joga bola, prefere ganhar vida no grito ou na mão? A solução é escassa, sinistro mesmo é ter que trabalhar de graça Turar desaforo e nego ainda achando graça Meu tênis tenho puro, escrevo de dia, pelo escuro Governo gasta, raciona a pasta, que é branco, sorriso mais puro Não tem condição, quero comprar roupa Não sou o ganhacho que não cabe no meu irmão E usar o resto que ele não vê quando toma sopa Imagina escrito no meu currículo vitais Emprego anterior, MC O patrão pega óleo e fala, sai Eu poderia me revir a tentação de ser boy Gastar todo o dinheiro do ônibus em flipper no centro de Niterói Mas acabou o flipper no shopping, fora de cogitação Vou pra mulher acesa, entregar minhas fotos nas lojas Ver a reação dos gerentes que se cansa o divergente Rasgo papel e mando um KH Porque já fechou as vagas no setor de RH Mas continuo a maldita plaqueta no canto da vitrine Tô tão duro que se fosse chamado, posaria tranquilo na Gia Magazine Foda-se todos os patrões muquiranas Vou abrir meu próprio negócio com meus sócios E falir vocês em semanas Dando roupa de graça na praça Que eu roubei do seu próprio estabelecimento E lutei contra o time de traças Não existe perspectiva de melhoria no dia de vagabundo Já que não tenho condição de seguir meu sonho Sou vagabundo assumido Agora tenho que meter a cara na minha postilha e ficar sumido Nos 20 dias venho a mochila Quero ver o resultado depois resumido Se eu for aprovado, vai ouvir outras músicas minhas Se não, nunca mais vou encher teu saco com letra pra zoar as galinhas Vou sumir mais rápido que apareci na cena Canto minhas músicas sozinho enquanto ajudo o engenheiro com a trena Ele me elogia Pergunte se são minhas as letras que canto Falo que sim, mas nada muda Continuo no meu canto Gravadora que é sucesso certo Fico garoto sem coreografia Com o macacão da ESO com o zip aberto Recesso de talento por perto Produtores espertos não querem pagar pelos loops São teclado e amarra, se amarra nos timbres O bom do rap é que só gasto com caneta Papel pego da padaria Só gasto com palavra e tempo, por que não gastaria? Não há impressão, isso é um desabafo Que vem desde os tempos que jogo bafo Continuo reclamando com esse bafo Não tive tempo de escovar, trabalho pesado no sarrafo Deixou demagogia o que falei? Não concordo, mas tá salvo Tchau 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 Tchau